Fala, Samuel! Tudo bem? Seja bem-vindo, irmão. Tudo ótimo, cara. Que bom te ver. Sempre bom te ver também, meu, que apesar da distância, né? A gente mantém uma frequência de conversa, às vezes em inglês, às vezes em português. Mas o importante é que a gente tá sempre em contato. Pois é, cara. Pense com a distância. Pois é, gratidão máxima. Vamos logo ao assunto. Eu te chamei, cara, pra gente fazer, bater esse papo. E você graciosamente aceitou esse convite por causa dos 18 anos das palhetas. E vocês, cara, vocês representando os meninos do Skank, foram os primeiros a usar a minha palheta. Então, eu me inventei o personagem Milk, inventei as palhetas Milk para satisfazê-los em Nova York, dia 10 de agosto de 2002, se você lembra dessa data. Caramba, hein? O que que era? Era Summer Stage. O Summer Stage do Central Park, exatamente. Summer Stage do Central Park. Me lembro muito bem. Nova York tava, sei lá, 50 graus. Tava um calor absurdo, não sei se você lembra. Esse festival é muito legal, né, meu? Que o Skank... Até de vez em quando eu posto aí, o pessoal que acompanha a gente vê, eu faço umas postagens de shows, né? Que aconteceram aí ao longo desses 30 anos, foram quase 20 países que a gente visitou e eu sempre digo que a gente deu muita sorte de fazer grandes festivais. Um deles é o Summer Stage, né? Nos Estados Unidos, um festival em Nova York muito famoso, aí no Central Park. E foi esse que você tá se referindo, essa ocasião aí, um verão, tava muito quente. O Brasil tinha acabado de ser campeão do mundo, eu lembro que eu não tirava, eu passeava por Nova York com a camisa da seleção brasileira. Eu não lembro desse detalhe, não. E foi a primeira vez que vocês tocaram o Summer Stage? Foi a primeira vez? Foi, primeira e única. Primeira e única. Primeira e única. Antes, a gente tinha tocado em Nova York no S.O.B.I.S., que é uma casa muito conhecida aí. Eu estava lá, eu estive lá nesse show. E foi um show, eu não sei se você se lembra, a gente tava muito feliz de tocar no S.O.B.I.S., que também é um palco famoso, conhecido, né? De bandas do mundo inteiro que tocam ali no S.O.B.I.S. S.O.B.I.S. É, mas não é, que fique claro, não é um lugar só pra bandas brasileiras. Uma casa brasileira, é, mas o nome tem a ver. Do mundo inteiro. E a gente fez um show de quase quatro horas, foi um misto de Skunk e Doctor Penetration, né? Que é a nossa banda paralela pra tocar coisa. Eu tenho um clipe massa do Doctor Penetration que eu gravei num show em Belo Horizonte, eu coloquei no YouTube, de vez em quando eu assisto você tocando. Então a gente tocou muita coisa, muito clássico do reggae, né? Muita coisa que a gente tocava, pô, aquilo era, quando a gente tocou no S.O.B.I.S. Foi em 1996, por aí, 96. Também no verão, em agosto, alguma coisa assim. Ô, Mil, você conhece bem a nossa história. Em 96, se a gente andasse três anos pra trás, a gente tava tocando em boteco aqui em Belo Horizonte. Então você imagina o que isso significava, né? Foi lindo, eu acompanhei desde o início. Depois tocamos no dia, no Brasilian Day, né? Tocamos aí em Nova York, se não me engano. Eu não estava nesse Brasilian Day, não sei onde que eu tava, é. Eu não tive a felicidade de estar com vocês. Foi em 2004, 2004 mais ou menos. Eu depois, eu me apresentei aí, a última vez que eu me apresentei em Nova York aí, nem foi com o Skunk, foi com o Santana. Um show lá no Soho, não, no Greenwich Village. Não fui convidado pra esse show, não. Você não tava, em Nova York. Eu acho que você não tava, não. Não tava, não. Você não teria sido convidado. E, aliás, era o show de lançamento, né, do disco dele, do Coração, um disco que eu participei. E ele convidou, não deu pra convidar todo mundo, porque são vários convidados nesse álbum. Ele fez um show, sim, em Guadalajara, onde foram todos os convidados. Todo mundo que participou do disco, participou. E foi transmitido pela MTV, alguma coisa assim? Você teve alguma transmissão desse show, Silvio Moel? Desse, do Santana, não. Não. Do Santana, não. Eu acho que, talvez o Brazilian Day tenha passado, obviamente, né, porque tem, tinha, é um dia muito importante, né, pros brasileiros que moram nos Estados Unidos. E tem muita repercussão aqui no Brasil, né, esse show. Então, a gente provavelmente deve ter tido alguma transmissão, até mesmo da Globo, não sei. Um detalhe que você não sabe, Samuel, quando eu criei a Milk, eu tinha um partner, um sócio. Que me abriu o tempo pra mim trabalhar essa ideia. E ele, que ninguém, eu nunca falei nesse assunto, eu gostaria que você saiba. Ele é o nosso, o Deus, né, cara, o visionário, o Rhett Cheslaw. Ah, claro. Grande Cheslaw. E com isso, eu tenho uma surpresinha pra você, pra te embaraçar ao vivo. Pera aí. Opa. Samuel. Samuel. Aê. É Cheslaw. É muito tempo, mas você parece o mesmo. Você não muda, você não age, você tem uma surpresão. Eu tenho uma surpresa para você. É bom viver. É bom ver você novamente. É um prazer. Com o brilhão da eletrônica, nós estamos 5,000 milhas aparte, e nós sentimos que nós estamos no próximo. Sim, nós estamos próximos, mas nós estamos muito perto, mas estamos muito mais perto. Exatamente. Mais eu tenho que dizer o que eu acho, o que eu não me sinto muito sobre você, nós não nos vemos muito. Mas você tem uma surpresa permanente em meu coração. Por isso? Você é um muito acessante, acessante person. From the time I met you, you are a very down-to-earth, you're a gentleman, and genuine, you don't have an attitude the way so many. In my almost nine decades on this planet, I have met many celebrated people, but I put you on a par with the movie star James Stewart, who is really, because I have met him, and he was as approachable and as kind and generous as you are. And that attitude is what makes you such a popular person. You don't have to push yourself, your fame follows, you are modest, you don't have to do anything that will make people think you're important, because the world thinks you're important. Thank you, Mr. Sheslow. I have never ever heard those big words about me, never. Anyway, I want to wish you more good fortune as you go along the way. Just keep being as successful as you are. I will keep, I will keep. Thank you, Sheslow. Good health, and today we have to say, stay safe. Stay safe, you too. Lovely words. Thank you so much, Matt. You're very welcome. It's been a pleasure. Thank you, Vic. That guy fantastic, Sheslow, cara. Inacreditável. And compared with Rod Stewart? No, James Stewart. James Stewart. James Stewart. James Stewart is an actor of Hollywood, very old. And he told me about James Stewart. He even wrote this letter here, I will guard this letter here, with the letters, with the finger that he wrote for you, Samuel. For you to guard this with love. Okay. Then you bring this to me. I will give you a hand for you to stay calm. But James Stewart, I don't remember him right. I will give you a list of films for you to watch. And then, when you sit with Sheslow in the future of life, you'll have a good time for to tell all the films that James Stewart is in the house. And now, in the house, you'll see... And if you look at the face of his face, you'll see... Ah, yes. Of course. Now I'm going to see here. I'm going to see here. Because I really don't know the names of the corks. Because I would also have to look at it. But Sheslow said things emocionantes, you know? Well, it's a shame. It's a shame. It's a shame I don't have a vocabulary in English to thank the altura of the words that were said by him. But I know that he, every time I meet him, he's a very gentile with me. He's a kind of gentile, generous, amable. And now, in many words, or for me, many, but he reiterated this love that he always said for me, for us, the skunk, and so... Very cool. You have a lot of luck to have this guy there to your side. Very good luck to have you. And he, to have you. And I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, Samuel, because it's a lot of carinho, right, this is an histórico, right? This is our history. I wanted to say that the Sheslow came to you because they were 18 years, cara, that they passed on a little目 of a look. And really, you, as you, as you, as Haroldo, as Lelo, as Henrique, as Fernando, as Angela as Sandrinho, as Graxa, as Técnica, a whole family of skunk, I always loved it. I always was very well received. A Natália, all the people of the room. All the people of the room. I think that, along these years, we were staying in terms of team, right? I have a tremendous gratitude for everyone who passed on the team, that was our friend of the street, either of the street or of the room, each one left their own mark, each one left their own contribution. But I think that we, today, have a team of a very high level, right? A very high level, right, Samuel? A very high level, cara. As things work out of a way, very easy, it's just to go and do a show, right? And without any pain, we got, you know, at the beginning of the 90s, where the show business no Brasil, tava embrionário, não era tudo que funcionava, aliás, eu me lembro por várias vezes, a gente tem que parar o show por conta de falta de energia e tal, e hoje, quando isso acontece, a energia é restabelecida. Naquela época, eu costumava não voltar. Enfim, isso é uma coisa, é uma bobagem que eu tô falando, mas acontecia isso entre outras coisas. Não, eu lembro na época que eu levava o material pra vocês, tinha que ter dois ou três computadores ali de backup, em caso se caísse um, alguma coisa assim. Então, o show business hoje no Brasil tá muito evoluído, né? Melhorou demais. E assim como os profissionais, né? O treinamento, que eles têm a seriedade. E a gente também, óbvio, no início, muito menino, ainda não conhecia nada. Eu acho que o skunk desbravou um pouco, a gente foi meio desbravador naquela ocasião, no início da década de 90, o que era, o que iria ser o show business pras bandas de hip hop, pop rock do Brasil, né? Porque a gente não era da geração dos anos 80, né? Que já tinha tido uma experiência, e eu sou muito grato a eles também, porque eu acho que eles abriram, né, abriram, pavimentaram esse caminho todo, pegaram muito mais, vamos dizer, lugares, tiveram muito mais dificuldades que a gente, né? Eles começaram e a gente veio logo em seguida, mas quando a gente chegou, a gente não tinha orientação de ninguém, né? Pra você ter uma ideia, o Fernando atendia o telefone pra quem quisesse contratar shows do skunk, ele atendia na casa dele, ele ainda morava com os pais, você imagina, o contratante às vezes de Montes Claros ligava, e quem atendia era o pai do Fernando. Peraí que eu vou chamar. Uma empresa familiar, né? Maravilha. Uma empresa familiar. E pra chegar nesse ponto hoje, que você vê as bandas depois usufruíram disso, desse profissionalismo que foi sendo adquirido por essa, por essa, por esse certo pioneirismo que eu acho que o skunk teve, né? Principalmente o pessoal de Belo Horizonte, a gente foi passando a bola, e hoje a gente aprende muito com quem tá vindo, né? Hoje eu vejo o Juliano lá com a banda dele, com o da parte, esses caras, eles pularam várias etapas, né? Eu até não sou muito favorável, isso não, eu acho que, eu falo com ele, tem que comer grama. Tem que pagar, é, tem que pagar o pecado, é. Tem que pagar muito o amplificador e tal, mas tem coisas que são desnecessárias, tocar com instrumento ruim, tocar com equipamento ruim, com shows que não estão muito bem estruturados e organizados, e isso não leva a nada, né? Eu acho que quanto melhor, quanto já puder rapidamente queimar etapas e já partir pra um esquema profissional, melhor. E você vê, o Juliano já tem, né? Mesmo com seus terros 20, 21 anos, eles já tem palhetas Milk com assinatura dele, com o nome da banda. Isso é um absurdo, né? Tem sim, eu sou muito grato a ele, Ju, um beijão. Outro dia ele entrou, parece que... Ele tá assistindo a gente aí. Eu tava falando com o Melo, ele entrou. Eu queria falar um pouco da sua história no Skank, né? Porque eu me lembro muito bem que você, antes mesmo de trabalhar com a gente profissionalmente, né? Pra quem não sabe, o Milk foi durante algumas temporadas, você foi o encarregado, né? O chefe geral ali do... desse marketing do Skank, né? De camisetas, de discos autografados... Merchandising, fã, né? Os merchandising. E eu lembro que você já trouxe esse know-how de shows que você assistia aí pela América do Norte afora e tal. Eu me lembro muito bem de você falar, ó gente, é assim que funciona. Você vai lá na loja do artista e tem uma camisa autografada, tem um disco, né? É claro que ele prefere comprar um CD autografado por vocês ali na hora, no camarim. E a gente tem isso até hoje, não sei se você sabe, mas continua depois da sua passagem... Qualquer dia eu vou aí fiscalizar se eles estão fazendo direito. Isso foi instituído na banda, que é uma coisa muito legal. Isso só... é respeitoso uma banda ter esse merchandising, né? Eu não diria que culto a si mesmo, que eu acho isso um pouco chato, né? Jogar confete em si mesmo, mas o Skank é uma banda que merece. O fã, o cara que vai no show, a gente tem uma história pra contar. Então, foi isso. A gente passou por camisas com shows que a gente fez fora do Brasil, com as capas dos discos, capa de vinil autografado pela banda. A gente faz até hoje CDs, caixinhas de palhetas, as palhetas maravilhosas. Eu me lembro, eu guardo até hoje aquela caixa de palhetas. Aquela latinha, né? Com todos os álbuns, né? As bandas do mundo tiveram isso. Uma caixa com as palhetas com a capa de todos os álbuns da banda. Olha que coisa legal, né? Pois é. Então, eu acho que cultuar a banda é sempre saudável, né? É sempre saudável. É sim. Agora, tem umas palhetinhas que não tem nessa latinha, Samuel. Que é a nova palheta do Samuel Rosa, pessoal. Estou meia 30 anos. Do Skank de 30 anos. Estou conhecendo agora. Conta pro pessoal, Samuel. Essa aqui, esse triângulo heavy, você usa pra tocar o quê? É a guitarra? É, então eu vou explicar um pouquinho. Porque você tem duas... O Samuel tem duas palhetas, gente. Ele tem a média, que é a clássica, e ele tem uma heavy, que é a triângulo grande. Que é um pouco menor. É, eu comecei a tocar sempre com a média, né? Essa tortoise aí, que é meio tartaruga. Eu gosto mais desse material. E é muito, esse material é muito parecido com o que vem com o pickguard, né? Que é aquela placa que tem na frente das guitarras. Principalmente a Fender, né? Usou muito. Eu uso ainda, né? Eu tenho uma... Uma Jazzmaster, que é com esse pickguard, tortoise. Tortoise também? É clássico, né? É, 63 e tal. É muito bonito. E eu gosto das palhetas com esse material. Apesar da gente, né, Milp? A gente ter experimentado sempre... Ou vários materiais. E sempre muito, sempre muito legal. É... Mas eu... Eu, uma vez, eu... No início da década de 90, eu vi o Santana. Olha, curiosamente, né? A coincidência. Eu vi o Santana num show na Jamaica. Tocando... É... E ele usava uma palheta bem grande. É... Eu até poderia ter pegado essa palheta, poderia ter mostrado pra vocês. Depois ele me deu algumas. Uhum. Por conta disso, eu comecei a experimentar tocar a guitarra com a palheta de baixo. Sei. Que é essa palheta maior, heavy. É. E me dei muito bem. E me dei muito bem. Que é o que o Lelo usa, né? O Lelo usa essa branquinha também. Muito semelhante. Tanto que quando falta a palheta dele, ele pega da minha e quando falta pra mim, eu pego a palheta dele. Tô mostrando aqui também até a do Henrique, que é a do Henrique, que é essa azulzinha clássica. Eu fiz essa linha de 30 anos, Samuel, pra presentear vocês, cara, com todo o carinho dessa história de 18 anos. Muito obrigado. Porque foram as palhetas que vocês começaram. Fueram as primeiras palhetas tocadas no Central Park e agora está, assim, fechando o ciclo dessa parada temporária, vamos dizer assim. Porque a gente não sabe o futuro, né? Então, eu quis fazer exatamente como foi feito lá, 18 anos atrás, pra gente ter essa referência de fechar esse ciclo bacana. Foi bacana essa história também do Henrique ter entrado, né? Pra quem... As pessoas podem estar se perguntando, ó, espera, o Henrique toca teclado e tem palheta. Mas, pra quem não sabe, o Henrique toca violão também. E... Antes do Doca entrar, né? Que foi na turnê exatamente do Cosmotron, ali em 2003, o Henrique fazia muita coisa de... De violão. De violão, né? Porque, como a gente, a partir do Maquinarama, Cosmotron, aumentamos consideravelmente os overdubs de guitarras, de violões e tal, quando a gente ia pro show, sentia necessidade disso. Então, o Henrique sequenciava algumas coisas no teclado e tocava violão. Depois, com a entrada do Doca, isso não se fez necessário mais. E o... Mas o Henrique toca violão e... Então, você sempre produziu pra mim, pro Lelo e pro Henrique. E foi muito legal, porque aí você começou a fazer essas palhetas maiores, que eu uso, né? A heavy pra... Pra... Pra guitarra. E me sinto muito confortável, tanto pra fazer solo, quanto pra fazer a mão de guitarra base, né? E as palhetas médias eu uso para o violão também, que eu toco muito violão no show. Quem conhece, vai ao show distante, vê que muitas músicas... Dois Rios, Resposta, muita coisa eu toco. Até algo parecido. Eu tô vendo que você tá com o Marte lindo aqui, tocando o Alco parecido, né? Agora, mas agora olha que curioso. Eu comecei a experimentar a palheta heavy pra violão também, tô gostando. Tá gostando? É, tô gostando. Tô achando legal. Ela me dá firmeza, eu sinto que ela ser maior. E eu vi isso a primeira vez com o Santano. O Santano usando a palheta. Só que depois, tocando com ele, e ele me deu algumas palhetas, óbvio, que eu pedi, além da assinatura na Megital, eu pedi também algumas palhetas. Eu sei. A dele é grandona, mas a dele não é heavy, não. A dele é mais macia do que... Mas é a mesma palheta? É essa triangular redonda? É, é a triangular. É a grandona. É a grandona. E não esquecendo também do Haroldo, né? Que eu fiz umas baquetas pro Haroldo tocar também o Somestade na época. E com os anos eu fiz muito poucas baquetas. Fiz muito pro Fredinho do Raimundos e tal. E o Haroldo chegou a tocar com algumas baquetas. Não conta pra ele não, mas eu acho que eu fiz uma linha também de despedido de 30 anos pra ele tocar. É segredo, né? Ah, não vamos contar, não. Eu não sei se ele tá vendo a gente aí, mas... Mas tudo bem. É, mas eu acho que a sua história com o Skank, ela é muito valiosa, né? Muito grande. Não só que as palhetas que foram, ficaram, né? Desde 2002 até hoje. Então você entrou exatamente ali depois do lançamento do nosso disco ao vivo MTV, gravado em Ouro Preto. Porque ele foi gravado em 2001 e foi lançado no mesmo ano. No mesmo ano, 2001. E aí em 2002 a gente excursionou, fez a excursão do MTV ao vivo. Foi exatamente, eu acho, quando você entrou. O show do Summer Stage, então. Que foi esse show do Summer Stage, que tava nessa época do MTV. É, isso aí. E eu cheguei a trabalhar. A gente tinha acima do sol estourado e tal. E depois a gente partiu pra... No ano seguinte a gente iria gravar o Cosmotron. O Cosmotron. Eu lembro, foi importante pra mim demais o Cosmotron. E o que mudou também muito pra mim foi em 2008 que eu vim trabalhar com vocês. E eu participei daquela temporada que foi muito vaga. No Estandarte. No Estandarte. Aí foi o disco Estandarte. No Estandarte, é. Pois é, Samuel. Eu tô com duas paletinhas. Algumas paletinhas aqui que eu queria mostrar. Esse aqui eu vou até mostrar que é um dos artistas mais recentes que tá tocando com a gente. E eu sei, parece que fez uma música com ele. Outro dia eu vi um vídeo. É o Vitor Clay. Sim, sim, que legal. Então ele entrou em contato comigo. Parece que ele deve ter visto só a paleta por algum motivo. E esses são os dois lados da paleta do Vitor. É, o Clay é um cara incrível. Um menino muito legal. Muito legal, né? E ele tá fazendo um sucesso tremendo aqui. Tocando muito nas rádios. E ele é um cara muito, muito humilde. Muito tranquilo. Realmente eu falei que ele é um cara good vibes, né? Porque ele tem essa... Ele é um pouco dessa cultura da surf music ali do litoral. Que é muito comum, né? No litoral, muito forte no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E ele vem muito dessa... Ele é discípulo do Armandinho, né? O Armandinho do reggae, né? O Armandinho também toca... A gente também toca de milk, né? Não o Armandinho baiano da cor do som, mas o Armandinho do Sul. E eles têm essa coisa da surf music, com o reggae e tal, da canção, né? E o Vitor é um cara muito legal, talentoso. Conta pra gente um pouquinho como é que rolou essa relação sua com ele. Eu vi que você gravou uma música dele. Como é que foi? Me explique direito que eu tô meio distante. Eu, de vez em quando, eu perco os detalhes. Eu até brinquei outro dia. Eu acho que ele fez num momento muito difícil do Brasil, né? Que a gente tá passando. Não só agora, por conta desse confinamento do coronavírus. Mas, politicamente falando, o ano de 2019 foi um ano difícil. De muita briga, muita coisa. E uma incerteza muito grande, né? De mudança de governo e tal. Então, a Maré não tava muito legal. E ele fez uma coisa altamente good vibes, assim. Que é a música do sol, assim. Que fala de... Pô, você escuta a música, você tá numa praia. Você tá vendo um céu azul, um mar azul. E qual o problema disso, né? Todo mundo precisa disso um pouco. A música serve pra isso também. Pra te tirar, às vezes, de um ambiente difícil. De um dia de trabalho, onde as coisas não deram certo, né? Bad Day, né? Que é uma expressão que eles usam muito aí nos Estados Unidos. Então, ele é um cara... Essa música, ela tira qualquer um do baixo astral. De um Bad Day, assim. Entendeu? De uma... E virou um hino. E foi a música mais tocada. Ele deixou pra trás. Isso que a gente escuta nas rádios o tempo todo, né? Que é mais o funk. Agora o sertanejo nem tanto, mas... Enfim, o que tá... O que... É... Sertanejo sim, também. É... O que... É... Habita as rádios hoje brasileiras. Ele veio de um segmento que não tem, obviamente, nada muito parentesco com isso. E deixou todo mundo pra trás e emplacou o primeiro lugar geral. Geral. Né? Na Crau. Eu senti mesmo, Eliel. Foi um... É um feito que merece... Respeito, né? Merece imensão. E aí, cara, curiosamente, eu... Não teve... Eu não lembro da gente se encontrar previamente e tal, mas ele entrou um dia no camarim do Skank e me fez o convite num programa de televisão. Acho que foi no Altas Horas. Sim. E me fez o convite. Pô, Samuel, eu gosto muito do trabalho do Skank, do seu trabalho. Você não topa cantar comigo uma música? E aí rolou e a música estourou também. Tá aí também... É... É o que você sabe, né? Eu, assim, eu tô no Skank, mas eu sempre gostei de parcerias, né? Eu tenho o meu trabalho com o Loborges, eu tenho... Outro dia eu tava contando, eu tenho mais de 30 feats na minha carreira. Eu participei de mais de 30 trabalhos diferentes. 30 que eu lembro, mas tem mais coisa, né? Fiz música pra muita gente, tive muitas parcerias. Então eu sempre gostei do trabalho com o outro, assim, de troca, de troca de conhecimento. Troca de vibração. E eu busco isso o tempo todo. Estar numa banda é um pouco esse exercício também, né? De você estar com o outro, respeitar a opinião do outro, sabe o meu filho. É muito importante, é muito importante fazer também esse paralelo, né, Rábio? É um exercício tremendo, toda hora, cara. Então eu acho que quem ficou numa banda 30 anos nunca pode ser taxado como um cara de difícil convivência. E a mesma banda com os mesmos integrantes, entendeu? Então, é... Que é muito raro hoje em dia, né, Samuel? Muito raro manter essa família por todo esse tempo. E... Não é só hoje em dia, sempre foi, né? É, sempre foi. Manter uma banda. Porque, às vezes, aquilo que faz a banda se juntar, depois deixa de existir naturalmente. Não é? Por mais que... Eu até brinquei, né, que na nossa separação, apesar dela ter reverberado muito no Brasil, né? A gente estava, infelizmente, antes aí do... Dessa pandemia, a gente estava com os shows lacrados, já vendidos, sold out em várias praças brasileiras, já indo pra segunda, terceira noite. Rio de Janeiro, São Paulo... Eu vi, eu vi, eu vi. Curitiba. Uma pena, mas... Uma hora a gente vai se encontrar. Pois é. E... Eu acho que reverberou muito, né? Essa... Essa separação do skunk. E... E até chegou a me surpreender. Mas não teve nenhum fator, vamos dizer, muito midiático, né? Não teve um quebra-pau. Não teve uma... Uma loucura maior. Aliás, o skunk nunca teve muito isso, né? É, e nunca vai ter, né, Samuel? Porque o respeito é muito muito. O Bono Fox, uma vez, falou uma coisa muito interessante. Ele falou... Ah, o Will Tio é uma banda que está bem. Somos nós quatro há muito tempo, né? Não tem nenhum grande... Nenhum grande... Na nossa história, no nosso currículo, não tem uma grande loucura, assim. Um cara que tirou... Um grande escândalo, um grande escândalo, pra contar. Que era quase que praxe, e virou lugar comum de banda de rock, né? E o Bono Fox falava assim... Eu tenho... Acho o Will Tio tão normal, tão fora do padrão loucura do rock'n'roll, que eu acho que uma hora o pessoal vai pedir o dinheiro de volta. Eu acho isso legal. E o skunk não teve... A separação não teve uma... Algo muito midiático, né? O pessoal até especulou. Ah, porque os caras brigaram, ou porque as turnês não estão rendendo mais. Pô, falaram de forma leviana. Quem acompanha o skunk sabe. E a única resposta que eu tenho pra isso é dizer que o skunk está escolhendo parar. Porque tem gente que não pode escolher, cara. Às vezes tem que parar. Por obrigação. Porque não tem relevância mais. Claro, algumas bandas perderam a relevância. Então o skunk tá parando com o privilégio, né? Um pouco por sorte, e um pouco também pelos trabalhos, pelos serviços prestados, podendo parar, podendo escolher parar. Imagina se não pudesse, né? Se parar não fosse uma escolha. Imagina que tristeza, né? É, não. E acompanhando o seu conselho, eu estou hoje parando com minhas lives. Hoje é a última live que eu vou fazer em questão dos 18... Mas você fez muito, pô. Você fez mais live do que eu fiz show esse ano. Não, senhor. De jeito nenhum. Não, não. Eu comecei com o Xandão. Inclusive o Xandão do Rapa tá assistindo a gente aí de Porto, de Portugal. Mandou um beijão pra você. Legal, mandou um abraço. Abração, Xandão. E a família da Raimundes, eu fiz com o Caniço, eu fiz com o Digão, com o Fredinho. Sim. Fiz com o Billy Brandão, que toca com o Frejá, que toca com o Erasmo, né? Todo mundo mandando um abraço. E fiz com os meninos, fiz com o Henrique. Um abraço pra todos. Fiz com o Lelo, fiz com o Doca, com o Henrique, e agora fazendo com você. Legal. Manda um beijo pro Haroldo e tal, mesmo não tendo tempo, mas eu decidi, igual você falou, eu tenho a opção de parar e eu queria terminar com esse grande brilho de você me dar esse privilégio de a gente bater um papo super descontraído aqui. Então, acho que não tem como como top esse papo, né, Samuel? Então, cara... Muito bom. E a gente ganhou, eu gosto mesmo de trabalhar ali por trás, por trás do backstage, pela alegria do fã. Então, vai ver um dia ainda a gente volta a viajar juntos e brincar aí. Então, deixa o mundo estar sempre aberto. pro futuro, né? É. Eu fiz questão de falar com você, Mil, porque eu acho que você é parte da nossa história, né? Você é um cara, você é amigo de todo mundo do Skank, né? Não é que, ah, eu conheço mais o Haroldo ou menos o fulano e tal, sou mais amigo de Ciclã Beltrana. Não. Você conhece os quatro muito bem, o Fernando também muito bem, todo mundo se dá bem com você e a gente tá numa hora difícil, né? Uma hora difícil aí no mundo e é bom um bate-papo como esse, é bom aliviar um pouco a cabeça, senão a gente fica só nas notícias. Eu confesso que ontem eu passei o dia ouvindo notícias e tô até um pouco receoso de entrar muito nesse aspecto, eu vou até falar, de lives, né? Eu tive muitos convites, eu agradeço todos os convites que eu tive, mas quem tá me acompanhando nas redes sociais aí viu que tá escasso minhas lives. Essa é a primeira que eu tô fazendo. Por quê, meu? Porque eu tô tentando entender ainda como vai funcionar, tô tentando me entender nesse momento, porque a quebra foi muito abrupta, né? Muito, de repente, pum, você tem que ficar em casa. Acabou, né? A gente, imagina pra gente, já é difícil pra quem trabalha, desce o elevador, pega, trabalha na esquina. Imagina pra uma banda, pra quem tá 30 anos sem parar, igual um peão, né? Cada hora no lugar. Isso é muito impactante. Então, psicologicamente, eu acho que mudanças estão acontecendo, eu tô tentando entender, então eu não quis cair direto na live. Também por achar que... Calma. A gente não pode trazer nossa ansiedade pra... Entendeu? Ah, preciso estar aqui com o violão, fazendo música nova, não posso parar. Porque tem muita gente que teme parar e encontrar consigo mesmo. Eu não tenho esse medo, sabe? Eu não tenho esse medo. Então, encontrar consigo mesmo é difícil, porque a gente fica no dia a dia, na correria, e de repente você é obrigado a parar. Então, eu acho que, por um aspecto, tá sendo bom. Pro brasileiro, tá sendo bom. Nós nunca vivemos tempos de guerra. E agora... Não, e graças a Deus, Samuel, tá suave no Brasil. Tá suave. Eu vim de Nova York. Pois é, aqui estamos pensando mais no coletivo. Não todo mundo, infelizmente. Eu não vou citar nomes. Mas estamos pensando no coletivo, fazendo coisa pro outro. Porque eu posso dizer assim, eu tô bem. Eu tô bem. Um cara de 20 anos pode dizer, eu tô bem. Se eu pegar, vai ser assintomático. Então, eu vou pra rua. Não é bem isso. As pessoas que estão precisando ir pra rua vão. E essas pessoas pedem carecidamente. Pra quem não precisa não ir. Enfim, muita coisa vai mudar. Hoje eu vi, alguém postou lá a música do Milton Nascimento, com os letristas do Clube da Esquina. Fernando Branche, Márcio Borges, e... Bom, enfim. Depois eu vou lembrar aqui. Nada será como antes. Ronaldo Bastos. Nada será como antes. De fato, nada será como antes, meu. Que depois dessa... A gente vai aprender muito. Então, o que que eu preferi? Eu preferi... Não que eu não vá fazer lives. Pode ser que eu vá. Mas eu preferi, nesse momento, guardar a minha energia pra ver onde eu posso ajudar. Onde eu posso ajudar. muita gente me pedindo instituições que não têm o menor... Recurso, né? Background, recurso. E você sabe que, às vezes, as grandes empresas, em momento de crise, a primeira coisa que eles cortam é essa parte de doações e tal. Então, aqui, a gente tem história com querubins. Então, eu tô tentando ajudá-los lá. A instituição querubins, da Magda, né? Do pessoal do Tia Anastácia, também do Poder. Então, eu tô atento e vendo aonde eu posso ajudar. Eu tô preferindo usar minhas redes sociais pra uma mobilização. Pra uma mobilização. Pra aquilo que eu acredito ser mais eficaz e mais necessário nesse momento. E eu não sei se minha música só, por si só, é a melhor coisa que eu posso fazer agora. Eu acredito que também faria bem a mim, faria bem a quem gosta do skunk, a quem gosta da minha música. Eu tenho postado algumas coisas de música, mas, no momento, eu tô preferindo deixar espaço pra situações que eu acho que são emergenciais. E a gente precisa pensar que daqui a pouco a gente não chegou ainda no topo, né? Da pandemia, né? Vocês aí já estão mais ou menos... Nós estamos engolindo um caroço violento aqui. Mas eu tenho certeza, de uma maneira ou de outra, Samuel, pra gente pular essa parte também que é uma parte pesada, que eu sei que com certeza vai usar a sua genialidade pra fazer alguma coisa relevante, né? Não só ser mais um no mar dos dos querer fazer, mas tem certeza que se você tomar uma atitude de fazer alguma coisa, vai ser bem relevante e todo mundo vai te apoiar e vai digerir essa informação, né? Porque não é clichê dizer isso, não, sabe? Que cada um fizer o que tá a seu alcance já vai ajudar demais, cara. Entendeu? Então, eu acho que é isso. E... Eu mesmo peguei essa praia pra fazer esse papo dos 18 anos das palhetas porque eu falei assim, tá todo mundo em casa. Onde que eu vou achar o Samuel pra você bater um papo, né? De uma hora numa live... E que acaba sendo bacana, né? A gente nunca falou sobre isso. E que, incrivelmente, igual pra não tirar os sonhos de todo mundo, que todo mundo acha tudo impossível. Eu nunca achei nada muito impossível, não, Samuel. Muito pelo contrário. Tudo é muito possível. Muito cuidado com o que você deseje. Entendeu? E foi até um momento que eu conversei com você que a Milk tava fazendo os 18 anos e você foi muito, muito, muito carinhoso. Falou assim, pô, Milk, vou fazer um vídeo e tal e mando pra você. Eu falei assim, pô, Samuel, nem preciso de um vídeo porque a gente não precisa falar nada que o Skank adora as palhetas, o Milk não é tão conhecido e eu não quero também minha cara lá. Eu não tô vendendo palhetas, eu não quero popularidade. Mas quando você virou e falou assim, vou fazer um vídeo. Eu falei assim, pô, Samuel, um vídeo seria tão... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí